O presidente do PS, a nível nacional, Carlos César, está na Madeira para uma visita de três dias. Neste momento, Carlos César participa num jantar com autarcas e dirigentes socialistas madeirenses. É lá que está o jornalista Paulo Jardim. Muito boa noite, Paulo. Que retrato é que podemos fazer deste encontro? Boa noite, Virgínia. Como disseste, muitos dirigentes socialistas, autarcas, figuras de maior monta deste Partido Socialista na Madeira, aqui para este jantar com o presidente do PS, Carlos César, que de resto teve um dia bastante ocupado. De manhã e durante o almoço esteve com a UGT e a CGTP. No almoço, obviamente, se falou de trabalhadores, do direito dos trabalhadores e muito se falou também da precariedade. Carlos César garantiu que é a ideia do Governo combater a precariedade e integrar os precários da administração pública na estrutura do Governo. Assinalou o dia do trabalhador com a promessa de que a precariedade é uma das prioridades do atual Governo. Eu lembro que no ano passado eram cerca de 800 mil os trabalhadores portugueses que tinham vínculos precários, seja na função pública, seja no setor privado. Aí estamos a trabalhar no sentido de eliminar a precariedade na função pública, já com a integração de dezenas de milhares de trabalhadores durante este ano de 2017. Também com o fim dos apoios aos contratos a termos, exceto no setor do turismo, onde isso se justifica dada a sensualidade, com um conjunto de medidas que favorecem também as empresas quando esses vínculos deixam de ser precários. Para o dirigente socialista, este é um desafio com metas e objetivos. É um desafio muito relevante. Eu creio que nós temos condições para resolver numa dimensão cerca de 50% deste problema na função pública ainda no corrente ano, mas é importante salvaguardar esse conceito ao setor privado. Nós compreendemos que há setores onde, pela sua sazonalidade e pela intensidade com que isso se observa, é necessário fazer contratos a termo, isso faz parte da economia e de uma gestão inteligente de alguns setores de atividade, mas a regra deve ser esta, a de que a uma função permanente deve corresponder a um trabalho também permanente e com maior segurança. E os trabalhadores das ilhas também devem beneficiar. Eu lembro que estas medidas que estão a ser tomadas no âmbito da função pública, de integração e de eliminação de vínculos precários, também abrangerão as autarquias locais e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e, portanto, caminharemos neste sentido. Presente nas manifestações das duas grandes centrais sindicais, Carlos César enfatizou o papel dos sindicatos. A presença sindical ajuda ao equilíbrio nas relações de trabalho. Nós tomamos medidas como, por exemplo, a da suspensão da caducidade nestes 18 meses, que permite também a melhoria da contratação coletiva. Eu lembro que mais de 750 mil trabalhadores passaram a ser abrangidos durante este tempo de governo do PS por mecanismos de contratação coletiva, mas nós entendemos que a função sindical deve estar associada também à sua presença na concertação social. Sem concertação social não há progresso que mobilize todos os intervenientes. Para o presidente do PS, este é um dia dos trabalhadores diferente, já que Portugal tem a taxa de desemprego mais baixa dos últimos anos. O número de pessoas empregadas é recorda na história recente do país. Há progressos no salário mínimo e o rendimento das famílias aumentou. Mas porque estamos precisamente a 5 meses das eleições autárquicas, esse provavelmente será um tema forte deste jantar. Dr. Carlos César, boa noite. A sua presença aqui também serve um bocadinho para pôr água na fervura depois da visita de António Costa no mês passado? Não, pelo contrário. É para fazer ferver, ajudar a fazer ferver o entusiasmo e o ânimo que o Partido Socialista tem nestas eleições autárquicas. Nós acreditamos que o Partido Socialista, no plano nacional, como no caso da Madeira e dos Açores, verá reconfirmado a sua implantação como o maior partido na administração local. Temos também aqui desenvolvido um bom trabalho aos diversos níveis e nos concelhos onde tivemos até agora responsabilidades. O Partido Socialista está unido, está coeso, está entusiasmado nesta eleição e é isso mesmo que este almoço representa. Afinal, estão todos os nossos presidentes de câmaras aqui, no caso de um Estado de Porto Santo, por razões óbvias, mas estão todos aqui e estamos todos comungando desse espírito e desse sentido de construtivo e de entusiasmo que nos une a todos. E aquele desconforto logo a seguir à visita de António Costa já foi assinado? Penso que foi mais a babuja, a espuma, do que a maré. Seu roubar uma demissão da Secretaria-Geral? Sim, mas eu penso que nada disso tinha justificação. O Partido Socialista na Madeira, como aliás nos Açores, tem autonomia própria. É o Partido Socialista, é o PS Madeira que compete aprovar ou desaprovar coligações, aprovar ou desaprovar candidaturas. É uma matéria de competência das estruturas regionais dos Açores e da Madeira, que tem mais autonomia do que as nossas federações no continente. E é num exercício dessas competências que o Partido Socialista da Madeira desenvolve, creio que com competência, o que tem a fazer. Há sido uma falha de comunicação apenas? Se houve alguma falha, mas o que eu sinto, agora conversando com as pessoas, é que ninguém fala disso. Portanto, todos estão entusiasmados em cada um dos conselhos em conseguir que as nossas candidaturas prestigiem o Partido Socialista, contribuam para o desenvolvimento dos conselhos, para a afirmação do poder local, num momento, aliás, que é muito importante para a administração local. Como se sabe, embora nos Açores e da Madeira nós tínhamos uma tradição regionalista forte, que não é existente no continente, a tradição municipalista, que é aquela que mais vigora no território continental, acaba por ter também uma expressão nas nossas regiões, visto que com estes processos de centralização que estão hoje em debate na Assembleia da República, nós veremos as competências das nossas autarquias, muito reforçadas, a cooperação e os níveis de decisórios intermunicipais também, e portanto, é muito necessário que as autarquias que agora vamos eleger sejam formadas por pessoas capazes, tenham consciência da dimensão das responsabilidades que irão ter com este novo ordenamento jurídico e com potencial, e portanto é para isso que nós estamos a trabalhar, para preparar os nossos candidatos e para ter candidatos com qualidade suficiente para aproveitar esse novo mundo que está aberto aos nossos autarquias. Muito obrigado. Carlos César, Presidente do PS, Antigo Presidente do Governo Regional dos Açores, aqui a dizer que se houve problemas entre o PS Madeira e a Direção Nacional da Partido, esses problemas estão sanados, e o que interessa agora é concentrar e centrar as atenções nas eleições autárquicas de aqui a 5 meses.